Salve, salve, galerinha! Fábio Dark e Papai Noel aqui com vocês, galera, pra trazer mais um vídeo muito top, velho! Porque nesse vídeo aqui, galera, eu vou mostrar pra vocês todos os novos segredos dessa nova casa de Natal aqui, beleza? Eu sei, galera, que eu trouxe vários vídeos mostrando aqui essa casa, só que nesse vídeo aqui, galera, eu vou tentar aí mostrar pra vocês de forma bem resumida Onde que fica todos os lugares secretos dessa casa e também, galera, se você não souber o lugar do cofre dessa nova casa de Natal aqui De Natal do Papai Noel, velho, do Fábio Dark e Papai Noel aqui, ó, você vai saber agora, beleza? Eu vou mostrar pra vocês onde que fica o cofre escondidaço aqui dessa nova casa de Natal, galerinha do céu Então chega daquele jeito, já vem aqui, deixa o like e se inscreve no canal, hein, meu Deus Mano, deixa o like, se inscreve aqui no canal, galerinha do céu E vamos que vamos, galera, porque eu não vou demorar muito não, porque eu já estou muito apressado, galera Só que antes, né, eu tenho que fazer aquele momentozinho que todo mundo gosta, que é o nosso momento salve Essa é a hora que provavelmente o seu nome vai estar aqui na tela do Fábio Dark Porque eu vou mandar um salve pra você, beleza? Galera do céu, e as cinco pessoas que eu vou mandar um salve aqui nesse vídeo São essas cinco pessoas aqui, ó, isso que tá bom Essas cinco pessoas agora eu vou mandar um salve, galera Que é o Riquelme, Riquelme, tamo junto, o salvezão aqui do Fábio Dark Galerinha do céu, o outro salve aqui nesse vídeo, galerinha, vai pro Brabox Brabox é nóis, um salvezão, tamo junto, tá só O outro salve aqui nesse vídeo, galera, é pro Matheus MPD Matheus MPD, meu amigão, meu top, meu bito Tá aqui, e o salve do Fábio Dark E o outro salve aqui, galera, é pro Elebic Elebic, eu acho que o nome é esse, né? Mas então vamos que vamos, galerinha Elebic, tranquilaço E o último salve aqui nesse vídeo, galerinha, vai para José Nunes, tamo junto, meu mano Meu topzera, José Nunes E um super salve pra você, galerinha Se você quiser também aparecer aqui na minha tela O teu nome aparecer aqui Igual eles aqui que tão aparecendo, galera É muito fácil, eu vou mandar um salve pra você No próximo vídeo Então comenta aqui nesse vídeo, comenta Feliz Natal e manda um salve Dark aqui nesse vídeo, galera Eu garanto pra vocês que eu vou responder todo mundo Vou deixar coração E no próximo vídeo eu vou mandar um salve pra todo mundo, beleza? Então, galerinha, vamos que vamos Porque, galerinha, eu vou direto ao ponto nos lugares secretos, tranquilo? Então, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é blum Ó, galerinha, o primeiro lugar secreto aqui dessa casa Você vai encontrar aqui na Jukebox, velho Essa máquina aqui que serve pra colocar música A gente escutar música O que é que você vai ter que fazer, galera? Você vai ter que diminuir o seu tamanho Olha aí, ó Opa, mano do céu Você vai ter que diminuir o seu tamanho Fica aí, menorzinho, galera Igual o gnomo O gnomo do Papai Noel Pra fazer os presentes Você vem aqui de trás dela, galera, ó Ó, aqui, ó E catavã Cadê eu? Mano, eu sumi Ah, eu fiquei preso Ah, meu Deus Eu tô escondido aqui, galera Mentirinho Eu tô escondido aqui, beleza? Então vamos que vamos Para o segundo lugar secreto Que eu vou mostrar pra vocês Agora aqui Que é muito top Muito simples, galera É só você vir aqui, ó Nos presentes, velho Você fica pequeno de novo, ó E os presentes Dá pra você se esconder também, ó Ó, olha só aqui, galerinha do céu O outro esconderijo, galera Que dá pra você ir também É aqui dentro dessas árvores de Natal, ó Dá pra você se esconder Em todos os presentes aqui, ó E também nas árvores de Natal Mano do céu Então, galera Vamos que vamos agora Porque eu vou mostrar pra vocês Umas passagens secretas Aqui nessa casa Muito massa, velho Ai, velho Ó, galera Outro lugar muito top Secreto aqui, velho Um lugar muito secreto Que você também pode se esconder É aqui de trás desse espelho, velho Olha, você pula aqui, galera E catavral, mano Eu tô escondido aqui De trás do espelho Ninguém vai conseguir me ver Eu tô escondido, galera Do céu Vamos que vamos agora Porque eu vou mostrar outro Ai, ai, ai Fiquei preso Sobe, sobe, sobe Beleza Vamos que vamos agora Que eu vou mostrar pra vocês Outro esconderijo Muito top aqui Uma passagem secreta Um esconderijo E tudo mais Aqui no vídeo do Fabio Lark E já vou mostrar pra vocês, galera Onde que tá o cofre Aqui dessa casa Muito lindo Cheio de dinheirinho Pra gente comprar muito Robux Aqui no Roblox Tal Ó, galera E uma passagem secreta Muito top Que você vai encontrar nessa casa Você está aqui, ó Nessa Quando você sobe a escada, galera Você vem aqui Aí, você vem nesse quartinho aqui, galera Aqui próximo dessa cama, galera Você vai ver aqui um lugar Ó, é uma passagem secreta aqui, ó Ó, aqui, ó Ó, ó, ó Aqui, galera Aí você sai do outro lado Olha só isso aqui, velho Ó Você sai Ó Mano, tá aqui, ó Pronto, galera Saímos aqui Dentro do banheiro Você pode tá aí Né, se escondendo A pessoa pensa que vai te procurar Te achar, né Só que você vai estar Saindo aqui Nessa passagem secreta Cadê? Tá aqui, ó Voltei pro mesmo canto Vou lá pro banheiro de novo Uou Mano do céu Conseguimos passar aqui Muito massa, galera E agora vamos que vamos Que eu vou mostrar outra coisa legal pra vocês Outra passagem secreta Muito top, galera Você vai encontrar aqui na sala, velho Ó Você acabou de entrar aqui, né Você tá aqui nessa sala aqui, galera Que você subiu a escada, ó Você vem aqui, galera E, ó Bem aqui, ó Cadê? Aqui, ó Onde tem essa planta Se você vier aqui Você vai dar de cara aqui com o banheiro, velho Ou seja Uma passagem secreta aqui Você pode tá passando pra lá, pra cá, ó O cara vem pra cá E você passa pra lá, ó O cara vem pra cá E você passa pra lá Aí ele vem pra cá E você passa pro outro lado E você fica enganando ele Vindo pra cá, pra lá Pra cá, pra lá Pra cá, pra lá E ele fica doido Não sabe nem te encontro, meu Nem te encontro Vamos que vamos agora, galera Porque eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Uma coisa top Que é um dos segredos aqui dessa casa E ele está aqui embaixo dessa cama, ó Aqui embaixo, galera Você vai notar, ó Que tem um botão Esse botão aqui, galera Ele serve pra você ativar lá O... As mensagens que tem aqui em cima, ó Aqui em cima Tem a mensagem Que, inclusive, esse lugar que eu vou agora É o lugar onde o cofre está escondido Velho do céu Aquele botão, galera Se você clicar nele E for lá na igreja E tocar o sino É... Vai aparecer uma mensagem aqui E você vai notar que aquele negocinho ali, ó Vai ficar luminoso, velho Ou seja, ele vai acender E o cofre dessa casa, galera Ele vai estar aqui, ó Aqui nesse lugar secreto Em cima do teto dessa casa Tranquilo? Aí a gente vai aqui, ó Pega o dinheirinho, ó Pega o dinheirinho E vamos... Aqui, ó Pega o dinheirinho E vamos gastar com Robux, né, velho Eu vou comprar muito Robux Vai, desce aqui, desce aqui Beleza, galera Outro negócio legal, galera Que eu vou mostrar pra vocês É lá na praça, velho Lá na praça, galera Dentro da árvore de Natal Da praça Tem meio que um presente Que o Wolfpack Deixou pra gente, velho Tem uma mensagem de Natal lá E eu vou mostrar pra vocês Agora, beleza? Você já viu onde que fica O cofre dessa casa E também as passagens secretas Os lugares secretos Aqui dessa casa E tem uma coisa Que eu esqueci Tá esquecendo de mostrar pra vocês Também, galera, ó Aqui nessa casa, ó Ela tá meio que de Natal Aqui, ó Mas se você vier aqui, galera E, ó Tem uns botões Dá pra você trocar aqui, ó Dá pra você trocar o tema dela Vai ficar outro tema, galera Dá pra você trocar pelo tema do sorvete, ó Dá pra você trocar pelo tema Da pizzaria aqui, ó Da pizzaria Ela vai se transformar numa pizzaria E você também pode colocar aqui, né A fábrica do Papai Noel Que é a fábrica de presente, tranquilo? Então, galerinha Vou agora lá pra praça Pra mostrar pra vocês Esse blocozinho aí Que tem uma mensagem do Wolfpack Pra todos nós Yeah! Bom, galerinha E é aqui, galera Nessa árvore de Natal Onde você vai ver esse bloco, velho Aqui embaixo dela, ó Você tentar colocar o colchão aqui Você não vai conseguir, galera Mas se você vir aqui No finalzinho aqui, ó Você vai conseguir colocar o colchão Olha só aqui O que tem dentro dessa árvore, ó Olha só aqui, galerinha Olha só, olha só, olha só Aqui, ó Skata Play Olha aí A mensagem que o Wolfpack Deixou pra... Ai, ai, aqui Deixa eu ver se eu consigo colocar No... no... Aqui, galera, ó Merry Christmas Ou seja, aqui Uma mensagem de Natal Pra todos nós aqui, galera, ó Essa mensagem que o Wolfpack Deixou aqui dentro Dessa árvore de Natal Se você colocar o colchão Aqui em cima Você vai poder ver também Tranquilo? Então, galerinha Beleza esse vídeo aqui Foi mais pra mostrar pra vocês Todos os lugares As passagens secretas Daquela casa lá De forma resumida Tentei ser o mais breve possível Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa o likezão Se inscreve no canal E não esquece de comentar aqui Pra me mandar um salve Pra vocês Só lembrando, galerinha Que também comenta o seu nick Que às vezes, né? Fica o nome aí Do seu papai Ou da sua mamãe Aí é o meu Que manda o salve Nem é pra você É pra sua mãe Ou pro seu pai Beleza? Então, comenta Bota o seu nick aí Que vai dar certo Então, galerinha Beleza? Assiste esses dois vídeos Que estão aqui, galera Muito top Aqui também no Brook Heavy E também no Live Top Beleza? Então é isso É nóis Tamo junto Até o próximo vídeo No Fabio Dark Falou Papai Noel Falou Música 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 Música